Olá, amigos, muito bom dia a todos nesta segunda-feira, dia 29 de março de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta edição do AgroLink News nós vamos falar sobre as ações que o governo de Santa Catarina está tomando para garantir o abastecimento de milho. Além disso, vamos abordar a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela que esteve reunida com parlamentares discutindo as ações para potencializar o agronegócio brasileiro. Ainda no programa de hoje, vamos falar sobre crédito rural, previsão do tempo, vamos atualizar os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. Antes de mais nada, nós começamos o programa de hoje trazendo os principais destaques do portal AgroLink. Nós começamos destacando que o abate de frangos e suínos, olha só, bateu recordes em 2020. Os setores ficaram aquecidos com as vendas para o exterior. E uma proposta pode alterar a lei de armazenagem. O texto proíbe que os responsáveis pela armazenagem de produtos agropecuários possam vender ou reter os seus insumos. Já no Rio Grande do Sul, o valor projetado do leite ficou em R$ 1,37 agora neste mês de março. Os números mostram uma estabilidade no mix comercializado. Também há notícia no portal AgroLink que o Paraná tem risco de geada a partir do próximo mês de maio. Atenção aos produtores paranaenses. O tempo irregular está dificultando o trabalho nas lavouras. E o Brasil também se prepara para expandir o seu cultivo de lúpulo. A planta é responsável pelo aroma e o amargor da cerveja. Destaque ainda para os investimentos em proteínas alternativas que bateram recorde no ano passado. A indústria do setor investiu mais de R$ 3 bilhões em 2020 mostrando aceleração no mercado. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, agora recentemente, participou de um debate no Senado para discutir as ações para fomentar o agronegócio brasileiro. Tereza Cristina, ela ressaltou os bons números obtidos pelo setor que vem contribuindo de forma decisiva para a economia nacional. O agronegócio tem mantido um ritmo acelerado de crescimento, batendo recordes nos últimos três anos de produção na safra de grãos. Safra recorde nesse ano de 272,3 milhões de toneladas, nesse ano de 2020 e 2021. O ano passado, nós colhemos 63 milhões de sacas de café, que a gente sempre se esquece, a gente fala aqui de grãos, né? Mas a gente tem que lembrar que nós temos café, nós temos cana-de-açúcar, nós temos aí outras culturas também importantíssimas do agro-brasileiro. Ampliamos também significativamente a produção e a exportação de proteína animal, carnes e aves e suínos. As exportações brasileiras do agronegócio somaram 100,81 bilhões de dólares em 2020, segundo o maior valor da série histórica, atrás somente de 2018, que tivemos 101 bilhões. Em relação a 2019, houve um crescimento de 4,1% nas vendas externas do nosso setor. E durante o debate, o ministro ainda destacou os investimentos feitos para o setor da agricultura familiar. Nos últimos dois anos, temos fortalecido a agricultura familiar no Plano Safra. Abrimos a possibilidade de financiamento da construção e reforma de casas, esse é um programa inédito, para os agricultores familiares e seus filhos. E já estamos passando de 14 mil casas construídas ou reformadas. Lançamos o Pronaf Bioeconomia, onde é possível ter recursos para custeio ou investimentos para projetos de extrativismo e produtos da sociobiodiversidade brasileira. Aumentamos os recursos para acesso das cooperativas da agricultura familiar, investirem em industrialização e formação de estoque. Ainda sobre o apoio aos produtores, quero destacar o seguro rural, que é uma política tratada com prioridade pelo Ministério da Agricultura. Em 2020, foram aplicados R$ 881 milhões em subvenção ao prêmio, contra R$ 440 em 2019. Esse valor permitiu apoiar a contratação de 193.470 apólices de seguro rural, abrangendo 13,7 milhões de hectares segurados pelo Brasil. Esta é a manifestação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante sessão no Congresso Nacional. Agora vamos mudar a pauta, porque um tema tem preocupado o setor agrícola de todo o país, que é a escassez de milho. Este produto é fundamental para diversas culturas, pois acaba sendo utilizado amplamente na pecuária, suinocultura, avicultura, como a ração para os animais. Buscando uma alternativa, o governo de Santa Catarina acionou o Ministério da Agricultura para pedir apoio. Para falarmos sobre estas tratativas, eu converso agora com o secretário adjunto da Agricultura do Estado de Santa Catarina, Ricardo Mioto. Secretário, eu inicio a sua entrevista lhe perguntando quais são as preocupações que a agricultura catarinense pode enfrentar em razão da pouca oferta de milho. Santa Catarina, como sabemos, é um estado essencialmente consumidor de milho em função da grande demanda da cadeia produtiva, tanto de suínos quanto de aves. E essa é uma preocupação constante, não só do setor público, mas também do setor privado. Sabemos que tivemos eventos climáticos, como a estiagem, que comprometeu a safra de milho no ano passado. A segunda safra, que está em andamento agora também, em algumas regiões já sofrendo alguns problemas por questão da estiagem, mas principalmente por problemas sanitários decorridos da cigarrinha. E essa redução de produtividade nos coloca, enquanto Secretaria da Agricultura, numa posição de alerta, porque precisamos prover então essas condições de alimentação aos animais que estão alojados aqui no estado. Não só para aquelas produções que são integradas, as grandes empresas e cooperativas, mas também para os produtores independentes, e esses são os que mais demandam da nossa atenção. Secretário, e na reunião realizada com a ministra Tereza Cristino, o que foi pedido exatamente pelo governo catarinense e qual a posição do mapa em relação a esta demanda apresentada? O foco dessa reunião que tivemos em Brasília, com a ministra Tereza Cristina, onde fomos demandar lá uma atenção do ministério para que recupere os estoques que temos de milho da Conab aqui no estado. Historicamente a gente vinha com estoques na casa de 40, 50 mil toneladas nos armazéns da Conab, e nos últimos dois anos essa oferta praticamente zerou aqui no estado. Então fomos pedir isso para a ministra, mas é importante que se diga que há um déficit mundial no abastecimento de milho. Outros países estão buscando o nosso milho e tiveram problemas também nas suas produções, principalmente nos Estados Unidos, então a gente precisa ter essa atenção. É lógico que agora estamos entrando na segunda safra, na colheita da segunda safra de milho, e há uma tendência de recomposição desse estoque, então a gente insistiu muito com o ministério sobre isso, o ministério se sensibilizou, mas sabe também da dificuldade de recompor esse estoque. Então a gente está aguardando uma posição da Conab aí para haver essa recomposição. E existe alguma alternativa para substituir o grão enquanto a oferta ainda segue baixa? Nós temos buscado alternativas. Como Santa Catarina é um grande consumidor de milho e não somos autossuficientes, a gente tem procurado alternativas, e os cereais de inverno são uma alternativa, a indústria já sinalizou que é possível produzir ração para a nutrição dos animais à base de trigo, à base de centeio, à base de cevada, à base de triticalha, ou seja, de cereais de inverno, então essa é uma alternativa que nós estamos entendendo ser viável, até por uma questão de ocupar o espaço no inverno das lavouras que estariam paradas aí, né, para se implementar esse cultivo, para atender a agroindústria e para gerar renda para o produtor. Alternativas também para modificar os materiais que são utilizados para fazer silagem, por exemplo, como trigo forrageiro, como sorgo, são outras alternativas que podem ajudar na alimentação dos bovinos de leite e podem oferecer mais grãos e milho. Esta entrevista com o secretário adjunto da pasta da Agricultura de Santa Catarina, Ricardo Mioto, agora vamos falar sobre crédito rural. A repórter Gabriela Noronha nos explica como o crédito de custeio da safra está ajudando hoje o produtor brasileiro. Melhores condições de preço, mercado e planejamento da safra. Com a modalidade de financiamento custeio antecipado, o produtor rural pode usar o crédito para comprar insumos como sementes, mudas, fertilizantes, pesticidas, ração e medicamentos. E tudo de forma prévia, com custos mais baixos. Como explica o diretor de crédito e informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wilson Vaz de Araújo. É uma oportunidade de você comprar insumos a preços relativamente mais baratos. Por exemplo, você tem muita movimentação de produção para os portos ou até para mercados consumidores mais distantes e você pode aproveitar o frete de retorno para adquirir seus insumos. Consequentemente, você pode eventualmente adquirir um preço mais em conta com consequente redução dos custos de produção. No crédito antecipado, as taxas de juros são livres. a critério da instituição financeira. Para a safra 2021-2022, o Banco do Brasil disponibilizou R$ 16 bilhões para empréstimo. Este mês, a Caixa Econômica Federal anunciou a ampliação do custeio agro antecipado para R$ 12 bilhões. Os pequenos agricultores terão acesso ao financiamento até junho deste ano, com taxas de juros a partir de 2,75% ao ano. Reportagem Gabriela Noronha. Obrigado pelas informações. Agora vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira, início de semana. Os detalhes com Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, a tendência do tempo para esta semana indica que a massa de ar seco, que já vinha atuando na parcela central do país, vai continuar. Essa permanência já configura características de bloqueio atmosférico, que funciona como uma tampa, impedindo a formação das nuvens carregadas. Esse vai ser o comportamento sobre o Mato Grosso do Sul, Sul do Mato Grosso, Goiás, Leste e Triângulo Mineiro e Oeste Paulista. Já no leste de Minas e leste de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tem mais condições para pancadas de chuva, mas de maneira geral, muito irregulares e mal distribuídas. Na região sul, ainda temos o resquício da frente fria nesta segunda-feira, principalmente sobre o estado de Santa Catarina. Na terça-feira, ela influencia mais o estado do Paraná e sul de São Paulo. Entre os dias 4 e 5, alguns modelos estão dando uma sinalização que já podemos ter a primeira geada deste outono, porém de maneira bastante restrita as áreas mais altas da Serra Catarinense e Gaúcha. Indo para o norte do país, nós temos um indicativo muito forte da continuidade das chuvas. Chuvas bastante persistentes na forma de pancadas isoladas, mas que abrangem uma grande área. Uma situação muito semelhante na faixa norte dos estados do Pará, Maranhão, Piauí e até mesmo Ceará. Então, para quem quiser mais informações e notícias sobre tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Gabriel, obrigado pela participação, reforçando que a previsão completa do tempo está lá em agrolink.com.br. Vamos agora atualizar os indicadores econômicos. A soja abre esta semana, saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 156,00 em Balsas, no Maranhão, R$ 162,00 em Cascavel, no Paraná. Em Dourados, a soja sendo comercializada a R$ 152,00. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, R$ 167,00. Em Rondonópolis, R$ 164,00. Este é o preço da soja abrindo mercado nesta semana. Com essas informações, o Agrolink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!